A CIDADE NO BRASIL Me pergunto se eu vou ter saúde e forças para se mover o frente e o frente e o frente. O mundo inteiro está lutando por uma maldita sobrevivência. Por que você não pode fazer o mesmo? Selvagens! Vamos ver, gente. Vamos ver, esse... Ouritter So